Você está cansado de tentar aprender as suas músicas favoritas no violão? Acha que tudo é complicado demais? E se você quer aprender a tocar as suas músicas de uma forma rápida e simplificada, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar um passo a passo. E aí galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante, a como tocar as suas primeiras músicas no violão de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. E por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para não perder nenhum vídeo que trago aqui toda semana nesse canal. E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Pino da Granada, de Murilo Ruffi. E fique comigo até o final do vídeo, pois tem uma super dica pra quem é iniciante no violão. Bom, e pra tocar essa música vamos estar utilizando o capotrache na segunda casa, e os acordes serão esses. Será o acorde de Dó maior, o acorde de Sol maior, o acorde de Ré maior, e o acorde de Lá menor. Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música será esse. Esse ritmo é dessa forma. É uma pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo, e duas pra cima. Repetindo, uma pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo, e duas pra cima. Pra quem não sabe esse ritmo, eu vou estar dividindo ele em duas partes pra facilitar no aprendizado. A primeira parte fica dessa forma, uma pra baixo, duas pra cima, e uma pra baixo. Repetindo, uma pra baixo, duas pra cima, e uma pra baixo. E a segunda parte é duas pra cima. Repetindo, duas pra cima. E juntando as duas partes, fica dessa forma. E acompanhe essa música até o final do vídeo, pois essa é uma versão simplificada, e ela não está no tom original. Ela completa fica dessa forma. Não é você, sou eu. É esse papo que cê joga quando quer me jogar fora. Meu beijo percebeu Que seu abraço é um nó frouxo a qualquer hora solta. É um silêncio na casa, uma transa sem graça e ninguém aqui fala nada. Se tá esperando esse fim explodir na minha boca, tô tirando o pino da granada. E se eu for problema, E se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver. E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, torce pro meu beijo não sobreviver. E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. É um silêncio na casa, uma transa sem graça e ninguém aqui fala nada. Se tá esperando esse fim explodir na minha boca, Tô tirando o pino da granada. E se eu for problema, Hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, Torce pro meu beijo não sobreviver. E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, Hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, Torce pro meu beijo não sobreviver. E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, Hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, Torce pro meu beijo não sobreviver. E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, Hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, Torce pro meu beijo não sobreviver. E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. E pra você que já tentou de tudo e não consegue evoluir no violão, Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo te falando dos três maiores erros Que estão te impedindo de evoluir no aprendizado do violão. E pra você que já tentou de ser. 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 E pra você que já tentou de ser.